Na manhã desta segunda-feira também, uma pessoa que acabou sendo presa por violência doméstica e dispara de arma de fogo. Qual o histórico desse fato? Bom, na manhã de hoje, a Força de Segurança foi chamada para dar atendimento numa ocorrência relacionada à violência doméstica e familiar, em que se relatava que o indivíduo teria primeiramente agredido a sua companheira conjugal de fato, desferindo nela golpes que causaram significativas lesões corporais, bem como teria se utilizado de uma arma de fogo tipo espingarda e efetuado um disparo que acertou o filho dessa senhora, que teria intervido, inclusive, para evitar que a mãe continuasse a ser evidida pelo indivíduo. Logo na sequência dos fatos, policiais militares foram até a residência, apontada como palco da ocorrência, e lá chegando encontraram o autor do fato, bastante alterado por ter ingerido substância alcoólica, e depois de terem se utilizado da força necessária, inclusive em um armamento menos que letal, a pistola taser, para conseguirem dominá-lo, arrecadaram na posse dele a arma de fogo tipo espingarda que ele teria se utilizado para atirar contra o enteado, bem como uma faca com a qual, inclusive, ele tentava, na presença dos policiais, ceifar a própria vida, gesticulando que iria cortar na região do pescoço, esgorjando-se. Trazido para a delegacia de polícia, esse indivíduo foi mantido na cela da delegacia, um procedimento comum, somente com a cueca, foi retirado dele a cinta, calça, camiseta, para que exatamente evitasse qualquer mal maior. E, apesar de toda essa diligência, durante a lavratura do auto de prisão de flagrante de rito, que acontecia, exatamente no momento que nós ouvimos os policiais e uma das vítimas, foi constatado que esse indivíduo utilizou-se da própria cueca e, sob suspensão parcial do corpo, cometeu suicídio por enforcamento na cela da delegacia de polícia, e, nesse momento, se encontra ali ainda, onde deverá ser periciado o local, por peritos oficiais da Politec, e, em seguida, será encaminhado, então, para a sala de necropsia, e, depois, será entregue à família para sepultamento. O auto do prisão de flagrante de rito, por óbvio, foi obstado, e essas informações todas, agora, serão coligidas num inquérito policial, que deverá trazer à luz todas as informações, para que, ao final, possamos concluir e entregar os demais órgãos da periquisição o mais próximo da realidade de todos os fatos. 3, 2, 3,